Saí de caminhada pelas estradas, caminhando a pé, pedindo carona, violão na costa, eu vim pra São Tomé. Louco, louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelos azuis. Louco, louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelo de Zebu. Zebu morreu, ele se fudeu, cogumelo é meu. Zebu morreu, ele se fudeu, cogumelo é nosso. Sou o maluco, banguelo, de cabelo amarelo, gosto de cogumelos. Sou o maluco, magrelo, de cabelo amarelo, gosto de cogumelos. Eu não sou o Dark, sou de outro planeta, eu gosto de cogumelos. Eu não sou o Dark, sou de outro planeta, gosto de cogumelos. Louco, louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelos azuis. Louco, louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelo de Zebu. Sou o Dark, sou o Dark, sou o Dark.